Se você deixou de acreditar Se a vida só faz piorar Pega a estrada e desligue o celular Veja o pôr do sol em frente ao mar Problemas na vida todo mundo tem Você não é pior nem melhor que ninguém Se quiser amar, aprenda a se doar Faça que os erros te façam crescer Na dúvida escolha o melhor pra você Dê mais importância a quem lhe quer bem E a vida A de ser bem melhor pode crer E a vida Ame mais sim porém nem porque Que a vida Passa depressa Não perca tempo Que o final só Deus pode prever Cante a vida Na beleza da imperfeição Dance a vida Fece os olhos Tire os pés do chão Viva a vida Ouça os seus discos Revejo os amigos Que o melhor nessa vida É viver de coração Se você deixou de acreditar Se a vida só faz piorar Pega a estrada Pega a estrada e desligue o celular Veja o pôr do sol em frente ao mar Problemas na vida todo mundo tem Você não é pior nem melhor que ninguém Se quiser amar Aprenda a se doar Faça que os erros te façam crescer Na dúvida escolha o melhor pra você Dê mais importância a quem lhe quer bem E a vida Pode ser bem melhor Pode crer E a vida Ame mais sim, porém, sem porquê Que a vida Passa depressa Não perca tempo Que o final só Deus pode prever Cante a vida Na beleza da imperfeição Dance a vida Dance a vida Feche os olhos Tire os pés do chão Viva a vida Ouça os seus discos E vejo os amigos Que o melhor dessa vida É viver de coração De coração De coração De coração De coração Amém